Bang, 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 bang Vou andar até te encontrar Vou andar até te encontrar Eu vou caminhar, até te encontrar Eu vou caminhar, vou andar até te encontrar Eu vou caminhar, eu vou caminhar Eu vou a pé, eu vou a pé Eu vou a pé, eu vou caminhar Eu vou a pé, eu vou caminhar Eu vou a pé, eu vou a pé Eu vou a pé Eu vou a pé